Deus eterno e misericordioso, louvamos a tua infinita bondade nesta madrugada, que possamos ver a beleza do recomeço em cada momento de nossas vidas, quando tudo parece escuro, que a vossa luz brilhe incessantemente, trazendo esperança e renovação, que possamos encontrar paz durante a noite, sabendo que novas folhas e flores surgirão, abençoadas pelo vosso amor, que esta noite seja um tempo de reflexão e renovação, nos permitindo sentir vossa presença em cada pensamento, nos fortalecendo também, Senhor, para um novo dia que se aproxima, que assim seja, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL Jesus nosso irmão nos ensinou a amar em cada gesto a bondade brilha com seu exemplo a luz espalha o amor ao próximo é o caminho para trilhar suas bênçãos nos envolve como um manto, em cada coração ele planta a paz, com amor e carinho vamos cantar, semeando o amor que nunca deve acabar, ao repartir o pão encontramos a vida, Jesus nos mostra a luz e nos traz o amor fraterno a felicidade refaz, Jesus nos mostra a luz e nos traz o amor fraterno, nos guia e nos conduz com suas bênçãos a vida é só luz com amor ao próximo encontramos o que nos conduz O que nos dá para ciclos? A CIDADE NO BRASIL